O que vocês estão fazendo? Explica para a mamãe. Como? O que você está fazendo, Leon? Olha! Que legal! Você colocou a marca do seu pé e depois pintou com terra, com a pedra? Eu também! Com raspa de pedra? Eu também, que saiu de mim. Mas conta aí, como foi o processo? A gente arrapa a pedra para fazer a cor dela. Olha! Nossa, muito legal! E pintaram os pezinhos. Ficou bonito, não? A cor? Ficou sim, muito bacana. Vai ter que esperar a secar. Muito criativo. Mas ainda falta aquelas duas lá. Eu quero pôr meu pé aí também. Você tem que pôr assim? Posso pôr também? Só quando chegar. Deixa eu pôr aqui. Aí você pinta depois por cima. Aí eu vou colocar o meu, aí você vai pintar. Quero ver. Uau! O meu é maior. O seu menorzinho. Agora pinta por cima com a pedra. Vamos ver como é que faz. Mostra o processo aí. Não, ficou bonito essa matada? Ficou lindo. Eu vou pisar também mais. Deixa eu fazer mais. Sim. Essa é uma palestra aqui. Que bacana! Olha só! Aí o Davi vem esfregando para deixar tudo com a mancha vermelha. Mas depois não põe o pé em cima porque a gente tem que esperar secar. Tem que esperar secar. É como tinta. É como tinta. Tinta de pedra. Muito bom. Agora tem que fazer isso. De novo? De novo, meu amor! Não! Tem que ficar secando. Agora... Agora... Obrigado.